Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com FactoryTown e hoje vamos começar aí né vamos ver se a gente começa a fazer a cidade da agricultura eu quero ver se eu faço da agricultura e da mineração eu acho que eu não vou conseguir não porque vai tomar um pouquinho de tempo como eu falei né no episódio passado lá no finalzinho e eu preciso tem que tomar cuidado que a moeda amarela já tá dando uma pingolada em é porque todas as minas consome moeda amarela e eu coloquei todas com o Banff no máximo e aí como eu tô processando muito minério e será que dá para aguentar essas moedas aí até o tempo vamos ver vamos ver vamos ver eu vou precisar de moeda amarela esse que é o problema é que eu tirei todas as casas daqui vamos trazer as casas para ai caramba bateu o cotovelo aqui levar as casas para lá de volta só para dar uma melhorada que aqui é do conhecimento eu não tô mais usando de conhecimento agora é o conhecimento infinito agora é na verdade precisa sim eu tenho inclusive o da terra não tá vindo direito ainda né é aumentar a velocidade do Omni Pipe é um dos primeiros eu acho mais importante qual que é qual que era mesmo mais importante eu acho que a velocidade do nome apesar que o casa máxima aqui e é bem interessante esse aqui viu pegar olha mais cinco casas e aí já vai aumentando minha população e por consequência vai aumentando também a felicidade né colocar aqui mais casa aqui ó um dois três quatro cinco deixa eu ver como é que ficou aqui a casa já entra praticamente nível cinco é aqui tá certo aqui tá certo aqui tá certo faltou aqui ó aqui já gastei minha sem moedinhas vamos ver qual que é a próxima pesquisa infinita o templo tá aqui e o próximo até eu já tinha visto no episódio passado é a lanterna tubo de mana é ter e a coroa esses dois aqui eu tenho a fabricação da lanterna né e a lanterna tem a fabricação é aqui ó e inclusive tá só parado aqui porque eu tirei o esse negocinho mas ela é fabricada aqui então a gente pode remover aqui eu tenho que fazer de coroa de qualquer jeito é bom que da coroa é que ela é que ela dá moeda amarela é verdade será que eu vou começar aqui nesse episódio mano deixa eu ver como é que tá a situação aqui o agarradorzinho perfeito vou dar esteira logo né já que tá aqui pronto e mudar essa esteira aqui também aqui até aqui e até aqui só que é para lá né pronto pegar aqui o homem pipe ele já tá ligado nesse aqui e leva para lá madeira acho que eu vou usar esse aqui mesmo ele deve tá sem nada aqui mas a receita é essa o certo e aqui eu desconecto e limpo isso aqui tudo tá isso aqui tudo vem para ver para o meu inventário global e essa madeira reforçada aqui eu uso bastante isso aqui é material de construção e vem até aqui é certo e aí o que mais que é é ter azul tubo de mana tá aqui onde é que tá o tubo de mana mesmo tá aqui né aqui ó tubo de mana homem pipe e aí eu posso usar esse aqui daqui para qual que eu posso usar posso usar o do anel aqui né aqui ó tira aqui e eu limpo aqui pronto para onde vai esses todos os anéis todos aí Marcelo essa né estou indo para o provavelmente para o centro da cidade inicial e aqui ó 73 anéis não e aí tá faltando agora é ter e cadê o éter de água e no caso eu vou usar aqui né Qual que é o de água de água esse aqui quebra aqui e limpa aqui easy peasy certo e agora só falta a coroa a coroa ela pode ser feita bom apesar que eu deveria ter feito a coroa aqui no dia não deveria ter tirado o homem pai né que a receita aqui é a mesma ó só que aqui entra a pedra da do ar ao invés aí é ferro né coroa certo é eu fazer outro no certo eu fazer desse aqui para o anel e aí eu faço outra só que eu trago para cá o ferro e o homem de pipe só para a gente já pegar a próxima receita já eu vou colocar esse aqui colocar aqui mesmo aqui sem problema coloca um impulsor aqui vamos Marcelo que você tem que começar aqui vai coroa aí já tá entrando o ouro aí falta ferro e fazer e a mesma coisa que eu fiz aqui né então é dois aqui aqui e peraí tem que sair o material para cada fiz cagada já mas tudo bem aqui para cá daqui para cá e esses dois se eu nem aqui cadê aqui ó Nossa que perfeito aqui para cá agora e deve ser o suficiente Nossa 7k só de e falta agora o ferro né e nós deu quase não deu certinho deu certinho caramba que cagada tira tudo aqui e agora eu tenho que trazer o ferro para cá com homem e pipes se eu ver aqui qualquer situação dá para trazer tranquilamente daqui ó qualquer aqui que tá me dando é esse aqui esses dois porque é um dos dois aqui easy peasy daqui para cá o cheirinha reta e daqui para cá um passinho homem de pai para facinho meus amigos vocês fazer só as pesquisas de aumentar a velocidade dele né a gente chega lá e aqui eu já começo a fabricar as coroas e eu dar o upgrade aqui aqui antes que eu esqueça não sei se eu vou ter moeda suficiente para bancar isso aqui agora eu dar uns upgrade aqui um dois três quatro um dois três quatro pronto tá jogo que coloquei no lugar errado não é isso aqui não dá bem que eu olhei é esse aqui ó perfeito e aí já vai começar a produção três quatro cinco dez um dois três quatro beleza começou a fabricação de coroas certo e aí as coroas elas têm que entrar e eu já usei esse aqui né posso tirar esse aqui ó ó pia daqui para cá e tem nada filtrado aqui saída coroa rapidinho rapidinho né porque tem tudo pronto e esse aqui eu pulgo aqui e quebra aqui e limpo aqui ué vai limpar não aí ele limpo aqui com isso eu já garanto mais uma pesquisa infinita certo aí o excedente das coroas dessa velocidade de produção aí é tá vendo ó o problema aqui não é velocidade de produção o problema aqui é a entrada de material das duas barras ó o ouro tanto ouro quanto a placa de ferro mas dá para ficar nessa nessa nesse rate aí tranquilão o que que eu posso fazer aqui ainda as coroas já começaram a chegar lá já deve tá contando aqui já os pontos ó já já tá contando e aí vai chegar uma hora que vai começar a entupir né então toda vez que entupir eu quero que já entregue onde que é mesmo é aqui ó é aqui a porcaria desse azul tá passando bem aqui na frente daqui para cá sim e aqui daqui para cá aí e aí a prioridade fica para cá né Cadê o os anéis aqui aqui ó e os anéis também pode fazer a entrega daqui e aí e para cá acho que eu tenho que filtrar né aí pô coisa linda e pronto acho que agora vai começar a subir o ouro aí de volta é 60 eu achava que era 40 é 60 cada 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 coroa beleza já foi 25 ofertas vamos lá deixa rolando aí e essa telinha eu não posso pinar ela né não posso eu vou dar uma planada nesse terreno uma aplanada nesse terreno e nivelar para baixo e será que eu vou ter moeda vermelha para isso vamos descobrir agora e nossa a moeda amarela já pingolou até onde vai a vermelha agora eu vou pegar toda essa área aqui ó um pedacinho dessa outra e também que aqui não tem muita diferença de altura não no terreno mas já foi sem cá de moeda moeda vermelha já tem um armazém ali que eu nem sei o que tem ali dentro eu acho que é gema vermelha pode tirar tudo Marcelo pode tirar tudo 500 mil show aí assim ó que é mais fácil e até aqui é aqui é aqui que até aqui tá bom né e eu acho que os recursos eu preciso de moeda amarela não dá para tirar não é isso é é moeda amarela consegui zerar moeda amarela e tiver como é que tá a produção nossa senhora feio negócio tem que espalhar essas coroas aí então só aqui de coroa não tá sendo suficiente não tá até travado ali ó e aí eu posso mandar essas as coroas para onde eu posso tirar os buches de algumas minas né a falar nisso os peixes eu tinha até esquecido os peixes dá para repor tá tem a opção aqui na agricultura aqui ó os peixes é com moeda vermelha dá para repor eles com moeda vermelha tá vendo você vai colocando os peixes aqui ó se o problema era peixe não é mais né Marcelo e até cheio aqui já vamos ver mais ou menos aqui deixa eu tirar aqui algum alguns boosts aqui de de minas calma aí pronto deve ser o suficiente por enquanto deu uma diminuída no gasto de das minas e aí já ficou positivo de novo saldo creio eu ela tá vendo já subiu já quanto é que eu tô gastando aqui ó vou ver as minas ali que eu tô gastando mais mesmo me parece que é com os carregadores ó os carregadores também estão dando uma pauladinha aqui mas no geral me parece que agora positivo a coisa nada para pausar tudo de uma vez não sabia olha aí mano tem uma opção para pausar tudo de uma vez aqui é bacana bacana deixa pausado aqui depois que eu ajustar aqui agora vai subir para caramba moeda a amarela mas pausa todas não só pausa amarela mesmo show de bola beleza agora ficou bom é aqui deve ser gema vermelha a falei e vai me atrapalhar no momento não chovei aqui a base onde é que nós vamos colocar primeiro deixou deixar ela nível de colocar ela aqui que eu já dou os upgrades nela aqui ó e faltou uma que aí no caso seria essas daqui ó para eu tirar o acesso aqui é só tirar aqui e tirar aqui e tirar aqui e tirar aqui é isso né só não posso esquecer que eu perco a pronto e agora tira você daqui sai fora e você pluga de volta e volta a ser processamento aí beleza para eu ter uma base nível 10 aqui disponível vamos lá fazer esse troço acontecer eu vou pegar ela mais ou menos eu acho que essa área que deve ser o suficiente é um pouquinho mais para lá é porque aqui não dá para plantar eu posso comprar aquele terreno lá de trás e pegar essa área aqui ó eu acho que até melhor tem uma área para cá que tem mais aqui ó ali tem mais terreno desértico que não vai me dar problema acho que aqui talvez seja o suficiente aqui ó acho que aqui deve ser o suficiente só vou precisar limpar o terreno de novo e comprar o terreno ali de trás né a limpada aqui deixa eu ver até onde vai é a área da base já tá inteira limpa deixa eu comprar aqui atrás comprar aqui é ali não precisa comprar não e alisar o terreno aqui moeda vermelha dá uma baixada boa né aí boa acho que agora dá para limpar um pouco do material que tem aqui aqui não tem muito problema não tá o que tiver aqui vai aí vai embora não tem problema não agora já tô tranquilo já sobrou ali um um pouquinho de material ali que vai me atrapalhar um pouco né e talvez eu deixo o carvão talvez não vou deixar o carvão faltou aqui certo já tá pertinho do trilho do trem aqui pronto essa área aqui creio que seja o suficiente beleza aí e essa cidade aqui e essa cidade aqui ela vai ter e vou puxar uma rua aqui para ela a gente vai começar a brincadeira ela vai ter especialização em agricultura para ter agricultura a opção de duas fazendas e um pasto vamos colocar já para eu já selecionar duas fazendas e um pasto agricultura beleza agora vamos começar começar essa brincadeira porque aqui é o seguinte vai população para caramba deixa eu pensar eu já terminei a pesquisa enfim deixa eu aumentar a velocidade do do Omni Pipe ainda não dá tá parado lá minha produção de livro de terra deixa eu ver ah eu desliguei os é verdade pô desliguei os os dirigíveis para trazer para cá um Omni Pipe no caso esse aqui é de fogo e água é aqui não adianta muito chegar com trens que não teriam de encaixar que é melhor os Omni Pipe mesmo e eu fazer isso aqui rapidão calma aí eu vou fazer o seguinte eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer aqui é eu não vou usar o Omni Pipe que ele é mais lento do que esse normal mas depois ele vai acabar ficando mais rápido mais para frente mas eu vou eu vou usar ele sim vai vou colocar aqui o conector de Omni Pipe e ele vai ficar aqui é só saídas aqui um dois três quatro e aí o Omni Pipe éter da terra éter da água éter do ar e éter de fogo certo então aqui nós vamos sair para cima quanto para cima é bastante até aqui e daqui peraí que o jogo aqui tá me trolando aí é isso que eu quero quero essa posição aqui deveria ter colocado aí eu quero assim ó porque aqui nós vamos puxar até aqui mais ou menos por enquanto ó puxar um pouquinho mais para cá porque aí eu divido ali depois ó certo e aqui eu vou fazer a mesma coisa agora subir e aí daqui opa daqui vai ir para cá e daqui ó que da hora daqui para cá e vai aguardar aqui também o mano isso aqui é construir em três dimensões é é outra pegada em jogo de fábrica é outro nível é daí que você tá E aí é isso que eu quero até aqui e daqui até lá Marcelo tem limite essa altura aí putz pior que eu acho que até onde eu que eu lembro deixa eu ver aqui rapidão não tem mano não tem até o jogo não aguentar a altura aqui ó tá vendo lá e ela vai até onde né mano a limite a gente não tem não para altura você pode construir e aqui faltou esse aqui para cá daqui para cá e daqui para cá e com certeza deve estar completamente fora da perspectiva aqui na eu que tô inocente achando que se apertar o G aqui eu vejo certinho colocar nesse leira aqui ó até que não ficou ruim aqui não vamos lá e esse aqui tá com terra certo o de terra vamos ver como é que a gente vai encaixar esses caras aqui agora esse é o de terra eu não tenho certeza mas eu acho que eu acho que dá para encaixar em qualquer altura aqui viu enquanto tiver aceso deixa eu ver se é isso não não ó vamos fazer um teste aqui aqui ó vou colocar na cabeça aqui ó e não tá fora e desce mais um pouco aqui ó colocar aqui aí o de terra é este aqui difícil só é controlar agora essa parada aqui né vou fazer o seguinte de uma ideia de uma ideia vou fazer ao contrário vou remover esse conector que eu não tenho certeza se três de altura da então se acima de três de altura dá então aqui essa é a entrada né entrada é porque aqui ó tá bem na altura do deixa eu colocar aqui ó aí seria aqui ó aí é dois três seria aqui a altura aqui e esse aqui aqui não dá para saber a altura que tá isso que é o problema o jogo não mostra um acho que é aqui ó e eu faço a mesma coisa nos outros eu espero que dê certo né eu tô aqui todo felizão aqui ó eu acho que é isso eu acho que é isso aí qual que é a minha ideia minha ideia é levar para cima e depois conectar lá em cima no local certo e pipe aqui ó é certo joga até lá em cima depois tira o excedente e vira para o lado certo né claro aqui aqui e aqui certo inverter agora né só e até lá embaixo lá e até lá embaixo lá não tem erro agora vamos lá agora o de terra primeiro ele vem até aqui ela tá vendo é isso que eu falei da perspectiva eu tava achando que tava na reta mas não foi ruim não não ficou ruim não era aí era aí que tá ao contrário mas tem que pegar tá tá aí é aqui é aqui é e vai funcionar ver e não funcionou travou será que não encaixou até o final aqui ó nossa que zona pera aí e me parece que não encaixou aqui ó é se não tem filtro nenhum e a uma entrada deveria ter encaixada talvez seja problema de altura aqui pera aí tem que dar certo tá aí tava não tava só encaixada mas é isso e o excedente vaza aqui e daqui pronto agora fazer os demais e pronto acho que é isso ó vou tirar só o restante aqui bonito tá bonito e isso vai encaixar aqui o finalzinho e não não encaixou e é que tá ao contrário o último bloquinho aqui ó tá vendo por isso que não deu certo lá também é aqui ó e para baixo aqui ó aí garoto perfeito aí coisa bonita amarelo não tá mais produzindo porque deve tá cheio já e agora sim agora a produção vai voltar ao normal aí as entregas de livros de conhecimento é vamos usar essa outra pesquisa infinita a é que tem que esperar da 10k aqui né mas tá subindo agora pelo menos a 2k lá 2 e 7 2 e 9 2 e 12 e assim vai deixa aí deixa juntar aqui que eu tenho que entregar aqui no tempo temos fazer entrega de um droga casaco quente mano putz é a única coisa que eu não tenho absolutamente nada para fazer ontem o bolo também não é o bolo confeitado conhecido como tarte de bagas e os logo esse casaco e sacanagem aí é sacanagem e tá eu Alan que eu vou produzir esse casaco vai vir lá da área de agricultura então por enquanto a gente vai parar as entregas no templo e vamos focar aqui ó vamos focar aqui então eu vou ter o seguinte ó fazendas quantas fazendas Marcelo boa pergunta eu sei que dessas fazendas a área da fazenda tem que estar dentro da região da casa então uma aqui aí puxar um pouco mais para lá né mas deixa a gente assim mesmo é que eu vou perder muita área e gasta muito espaço as fazendas duas três quatro cinco aí aqui já fica fora né vou rodear tá 6 7 tem que estar dentro da área da da casa 8 9 só aqui já nessa brincadeira aqui já é sem de população já que vai mais ou menos isso aqui ó a ideia aí eu só vou trocando as receitas ó de tu carvão ficou bem no meu caminho aqui né então burra carvão pronto e tem que comprar aqui ó tirar esses recursos aqui também aí beleza e aqui a gente já começa as plantações é eu não vou plantar tudo esse cacto não né bom já já a gente vai saber por enquanto vamos ficar assim ó nessa área ali livre não tem problema não e aí para cada uma dessas dessas fazendas aqui para elas obterem o bônus a rua tem que estar a um de distância nossa vai vai muito fertilizante aqui eu não tô armazenando fertilizante mas a gente começa com calma a gente vai devagarzinho que aí no final tudo dá certo eu consigo ver onde é que a área máxima aqui dá aí aqui mesmo acertei essas daqui vai vir até aqui e até aqui certo e aí para cada uma delas eu coloco uma rua assim ó né para dar o interligar ali a distância máxima tá vendo ó tem que acontecer isso aqui ó se não acontecer isso aqui não não pega o bônus até aqui mais um pouquinho até aqui aí beleza esse aqui também agora esses aqui já vai dar um pouquinho mais de trabalho né eu não sei o que eu vou plantar ainda mas eu vou deixar só marcado tá que eu não vou ter fertilizante por enquanto mas eu só vou marcar aqui tudo com cereal que aí fica mais fácil de identificar aonde são as curvas saiu dois para fora aqui mas não tem aí eu passo a rua ali por cima eu já tô quase 200k de moeda amarela de novo a ideia é mais ou menos essa aqui ó e aí eu deixo marcadinho aí eu consigo fazer isso aqui agora assim ó e aí fica bem mais fácil agora daqui para cá daqui para cá e para cá para cá já que é passei a cidade da da agricultura né que seja a agricultura e para cá e por enquanto até aqui só e aí para cada uma dessas aqui eu faço uma pingolinha aqui ó assim 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 para pegar o bônus certo o que que eu produzo com chance maior na agricultura todas as plantações e coisas do pasto tá lá tá vendo então para parte de pasto pode ver que cacto ali ó só eu devia ter pegado uma área menor né para o cacto né mas agora já foi começar por aqui então é e tem as partes da peraí que eu acho que eu comi bola aqui né tem algumas partes aqui eu vou ter que mudar é não não tem não nossa que estranho e não entra na agricultura maçã e essas coisas no processamento né também não e a tem área de florestador também putz que tá vendo mano não faz sentido né essa especialização não deveria existir bom toda essa área do lado de cá aqui é só agricultura tá aqui é só para colher e mandar embora e aqui é só colher e mandar embora porque a cidade é a cidade onde vai fazer essas coisas na cidade do processamento e que ela vai sair da lei da região central provavelmente e né tudo isso aqui vai sair daqui e vai ficar mais próximo do trilho que é o ideal e do trilho primordial e pasto né então a maior parte disso aqui vai ser pasto a grande muito isso vai ser quase deixa eu ver aqui peraí o perdidinho perdidinho no pagode aqui nós estamos falando de eu posso plantar batata também o que agora batata também se batata e cenoura também servem né mas o cereal a gente tá mais acostumado já trabalhar com ele é que pela eficiência de produção peraí peraí aqui acho que é melhor plantar batata mesmo viu é o moinho de cereais deixa eu só ver a receita aqui e a farinha é bom eu tenho que plantar para farinha não é duas batatas dois trigo é a mesma coisa não faz diferença o é que eu tava confundindo só com a farinha outros temos um problema aqui né a alimentação animal ela volta para o moinho só que ela é de processamento ela é de processamento alimentação animal aí quebrou minhas pernas vou plantar duas de erva duas de açúcar duas de baga cenoura e batata eu não vou plantar o voo porque não tem que plantar assim é algodão tomate porque depois tem as receitas da da cozinha né e ali as debaixo ali só fica faltando o cacto ali do da e a lã para cima ali é o pasto então é 2 4 6 8 10 12 14 seriam 14 e o resto cereal mas aí tem mais espaço para plantar mais coisa então se não é um problema não é um negócio aqui vai ser bruto vamos fazer o seguinte finalizar o episódio por aqui no próximo episódio a gente pega firme aqui nesse aqui só que eu tive que focar um pouquinho nessa brincadeira aqui né para acelerar o processo aí de geração de conhecimento que tava muito travado porque eu fiquei muito tempo sem entregar pontos de terra pode ver que os outras os outros conhecimentos já tem tudo número alto já só o de terra que ficou para trás beleza finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou